Vai chover amor, quando te encontrar Eu vou te provar, tudo que é meu é teu Quando só se pôr, eu vou acordar O nosso olhar vai se encontrar Em cada sopro, nas ondas eu corro Em busca desse amor, não há outro melhor Que me faz malhar como tu, ninguém me toca como tu Deixar só te amarei, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não disfarço Deixar só te amarei, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não disfarço Fica proibido, homem que todas querem Tudo mas não te tem Manda um be de boca, que eu sou a outra Mas é a mim que tu amas Postas e tu te gabas E em cada sopro, nas ondas eu corro Em busca desse amor, não há outro melhor Que me faz malhar como tu, ninguém me trata como tu Deixar só te amarei, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não disfarço Deixar só te amarei, não vou te fatigarei Deixar só te amarei, não vou te fatigarei Deixar só te amarei, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não disfarço Deixar só te amarei, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não disfarço Deixar só te amarei, não vou te fatigarei Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não disfarço Deixa só te amar Não vou ter fatiga Não vou ter fatiga Pra te encontrar não foi fácil Esse amor eu não disfarço Amém